no San Siro, né, cara? E o Milan abriu o marcador de 1x0. E aí, numa jogada do Júnior, assim, pela esquerda, ele deu um passe, a defesa do Milan fez linha, mas o jogador do Pescara, o Júnior meteu por cima, ele pegou, chutou, o Gale defendeu, sobrou pra mim, eu pimba, 1x1. Eu falei, cara, porra, no San Siro contra o Milan, meu irmão. Com o Pescara? Com o Pescara, né, cara? Pô, que nada, depois deu 6x1. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do Barba Cat. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas no nosso canal, beleza? Então não sejam desse 97%. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Toda, né? Pois é, não, mas eu fico imaginando você, jovem, chegando lá, deu tempo de você parar, não só nesse jogo, mas em outro jogo, deu tempo pra você parar em algum momento no jogo, super concentrado, eu sei, mas em algum momento você fala, cara, olha onde eu tô, olha o que eu tô vivendo. Olha que parada maneira, eu tô jogando com o Zico, tô jogando contra o Maradona, tô jogando contra o Baresi, sei lá, enfim. Sim, sim, sim. Maldini. Deu pra parar em alguns momentos assim no campo? Caraca! Bom, vambora, vamos jogar. Deu? Sim, mas ou seja, da mesma situação do lado do adversário... É, eles também admiravam você, é claro. E também eles pra nós, não pra mim, mas Falcão, Cerezo, Júnior, Leão, Goleiro, Leandro... Você tem a oportunidade de jogar a favor e contra as estrelas, e não, isso era uma estrela. Era uma geração legal, por exemplo, na Itália, essa geração nossa no Pescara, era uma geração muito boa das equipes, né? Nunca mais o Pescara vai ter um time assim, né? Não, não vai ter. Não, por exemplo, o Milan, o Milan eram os holandeses, que eram o Gullit, Van Basten e o Haikardt. Imagina esse trio. Isso no meu time no FIFA 23, puta que... Tu imagina, por exemplo, a Inter de Milão era Lota-Mateus, Bremen e Klisman. O Nápoles era careca, alemão e Maradona. Imagina, cara. Porra, sacanagem. Era só cara top. E não, mas... É, o Ginésio cozido com vocês. As equipes italianas, tá bem. A equipe do Milan, eu me lembro uma vez que nós fomos jogar contra o Milan no San Siro, né, cara? E o Milan abriu o marcador de 1x0. E aí, numa jogada do Júnior, assim, pela esquerda, ele deu um passe, a defesa do Milan fez linha. Mas o jogador do Pescara, o Júnior meteu por cima, ele pegou, chutou, o Gale defendeu, sobou pra mim, eu pimba, 1x1. Eu falei, cara, porra, no San Siro contra o Milan, meu irmão. Com o Pescara. Com o Pescara, né, cara? Pô, que nada. Depois deu 6x1. Eu já vi que você teve burras, burras, vocês tomavam muito gol, né? Eu fui catucar a onça com o Mara Curta, né, cara? Mas foi bom enquanto durou. Mas foi muito legal, foi muito legal, foi uma experiência muito maneira. Eu consegui fazer 12 gols nesse campeonato que eu joguei, da primeira, da Série A, que é uma situação bem difícil. Ainda mais pelo time, né, pô? E pelo time que era o Pescara. É, claro. Eu fui, por exemplo, eu fui o segundo artilheiro da Copa Itália nesse ano. Caramba, cara. Eu fui o segundo goleador, o goleador tinha 9, eu fiz 7 gols. Porra, ficou pertinho. Então, você vê, eu fiz 19 gols no ano, né, na Copa Itália e no campeonato italiano. Foi uma experiência muito legal pra mim. E um aprendizado também muito grande. Imagino. Então, é aquilo que você fala, né? Você, tu admira? Claro que tu admira. Tu vai jogar contra o Maldini, né? Tu vai jogar contra o Raikert, contra o Baresi. Gullit. Taçote, Gullit. O Raikert, ele me marcava, ele era duas vezes, à minha altura, cara, forte pra caracalos o cara. Era um monstro, meu irmão. É. Era. Caraca, surreal, cara. Então, ou seja, você tem que mostrar o teu futebol, né? Sair daquela situação ali, né? Jogar bem, se destacar. Sorte que ele era durão, né? Sorte que eles eram todos durão, assim. É, mas, pô, mas eram três jogadores do Milan extraordinários, né, cara? Nossa. Extraordinários. Pô. O Milan foi aquela fase com a Rigozac, que, pô, muito boa a fase, né? É, foi... Foram campeões italianos, foram campeões da Champions. É, foi o time que depois chegou na final contra o São Paulo, né? Sim. Depois do tempo, mas era o mesmo time. Por uns anos ali, três ou quatro anos, eles... Você enfrentou o Van Basten? Eu enfrentei o Van Basten duas vezes. Uma vez na Copa Itália e outra vez no campeonato italiano. Ih, ele era brabo mesmo. Ele era muito bom jogador. Ele tinha uma diferença, ele era alto, né, cara? Ele tinha quase 1,95m, né? Muito habilidoso, né? Muito habilidoso. Que era... Não é aquele centroavante altão e mole. Lango, lango, né? Né? Ele era... Se movimentava muito bem, tinha muito boa técnica, se entendia muito bem com o Gullit, né? Aquele joguinho curto. Porra, cara. Caramba. Foi uma época bem legal esse período no futebol italiano. Porra, no futebol mundial, eu acho. Eram grandes estrelas, né, cara? Eu acho que o futebol é muito mais equilibrado, né? Você não sei. A gente... É porque a gente acaba... O futebol italiano da época era o futebol da Inglaterra hoje em dia, né? É, o futebol da Copa, né? Que era o futebol... É isso. Todos os jogadores da Copa jogavam na Itália. Tavam ali, né? Exatamente. Todos eles jogavam na Itália. Exatamente. É verdade, cara. E assim, você vê essa quantidade de gente histórica no futebol. Você também é um cara histórico no futebol, óbvio, pô. Mas eu digo assim, estrelas do mundo inteiro, né? Sim, sim, sim. Enfrentando estrelas do mundo inteiro. Tudo junto no mesmo país, né? É, aí você pega um time menor, cara, que teve a oportunidade de ter você, ter o Júnior, a Udinese, que levou o Zico. Sim, o Edinho. O Edinho, enfim, cara. E se bobear, devia até ter um fair play financeiro ali pra distribuir, porque senão, cara, imagina. Iam ficar todas as seleções dos times maiores, né? É o que acontece hoje, né? É não, exatamente. É o que acontece hoje. Então, se você jogar nas equipes da Inglaterra, você tem que jogar pelo menos cinco vezes pela tua seleção, senão você não é contratado. Então, todos os jogadores estrangeiros que jogam no futebol da Inglaterra são jogadores de seleção, entendeu? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. É verdade, é verdade. Cara, é muito legal essa experiência, assim, de falar de futebol italiano dessa época, cara. Você acha, assim, pra terminar essa parte, você acha que o Van Basten, se não tivesse tido as lesões que teve, aonde que ele chegaria? O que você acha? Ah, ele seria um dos tops do futebol brasileiro, né? Um dos tops. Eu acho que ele foi. Foi, foi, claro. Ele foi, entendeu? Mas ele foi muito prejudicado pelas lesões. Foi muito. Ele tinha muito problema no tornozelo, né? Muito problema no tornozelo. E aí, essa situação fez com que ele encerrasse a carreira mais cedo, né? É. Porque é tanta contusão e ele... Mas ele demonstrou pela seleção holandesa e pelo Milan, então, nossa mãe, ele jogou muita bola. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Ele se aposentou... Não sei se você lembra aquele gol que decidiu a Copa, a Copa Europeia pra Holanda, que o técnico era o Rinos Mitchell, né? Aquela contra a Rússia, alguém cruzou a bola no segundo pau e ele lá da linha de fundo chutou e a bola encobriu e foi do outro lado, né? Sim, sim, sim. Muita classe, né? A Holanda ganhou de 2x0 da Rússia e foi campeã europeia de seleção. Que era a União Soviética, na verdade. Que era um bom time, justamente porque pegava ali o... Foram os dois finalistas. Ah, não. O Yugoslava já tinha. Oh, enfim. Mas era um timaço também nessa União Soviética. Pô, eu tenho até hoje, eu tenho um álbum de cards ali, eu tenho aqueles cards do Campeonato Italiano, tem o Dunga, eu acho que eu tenho o Van Basten também, cara. Eu lembro, foi quando eu comecei a gostar de futebol, né? Eu nasci em 82. Não parece, né? Parece que eu nasci em 90, mas eu pareço mais jovem, mas a idade... Esse rostinho jovem aqui, entendeu? Vai fazer 40 esse ano. Mas foi quando eu comecei a acompanhar mesmo futebol, futebol internacional. Não chegava aqui como era, né? Como é hoje em dia. Você liga a televisão, você vai ver um jogo internacional. Em qualquer momento e de qualquer... Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no Barba Cash, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.